Fala galerinha, cabecinha pensante, galera tranks, tudo bem? DP aqui, como é que você está? Espero que você esteja com saudade da gente. Nós aqui estamos morrendo de saudade, não é diferente de vocês não, mas não se preocupe que já já a gente vai estar de volta podendo dar aquele abraço caloroso, viu? Agora você fique bem tranquilo aí porque o nosso time de professores prepararam uma super aula bem bacana para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, viu? Então fica ligado aí, não deixe de acompanhar, corre, afasta o sofá para o lado, afasta a caminha. Se você não está, não quer ficar dentro de casa, está muito calor, vai para a área, vai para o seu quintal, porque agora vai começar a nossa aula de educação física. Fica ligado aí na dica do professor. Ó, muito importante, se por acaso você não viu o seu professor habitual aí da sua escola, não se preocupe, já já ele está pintando aqui para dar uma super aula para você também. Por enquanto, a nossa equipe preparou uma aula que foi pensada para toda a rede, entendeu? O importante é que você faça a nossa aula. E se não tiver material também, não se preocupe, usa a inteligência, sua capacidade de criatividade e adapte os materiais com a realidade que você tem. Deu tempo de chamar o papai? Vamos para a nossa aulinha? Se liga aí na aula do professor. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Linvalra, de educação física, da turminha do primeiro ano. Hoje nós vamos trabalhar dentro de casa. Todo mundo está em casa, então vamos aproveitar esse momento e fazer a nossa educação física nesse lugar maravilhoso. Vamos imaginar que a nossa casa é uma grande floresta. Nós vamos entrar por todos os lugares. Vamos entrar pelo quarto, pelo corredor, aonde tem o espaço para a gente correr. Vamos correr com bastante vigor. Combinado? Vamos lá? Correndo pela casa! Correndo, 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 correndo! Uh! Parou! Agora a gente vai galopar. Lembram dos cavalos? Os garvalos, eles galopam. E galopar é esse movimento. Levanta bem o joelho. Lembra que vai ter móveis pela casa e aí você vai fazer de conta que esses móveis são as árvores. Vocês vão passar pelos móveis e circular. Combinado? Vamos lá? Cansaram? Vamos agora procurar um lugar que tenha um colchão, uma cama, um sofá, algo que você consiga deitar. Já que vocês galoparam, agora vocês vão dar uma descansada. Vão procurar um sofá, uma cama, um tapete e vocês vão deitar. Deitar de costas. Deixa eu ver se tá todo mundo deitado. Vamos deitar, deitar, deitar. Todo mundo deitou, deitou. Respira, respira. Agora você vai abraçar as suas pernas. Você vai abraçar as perninhas e você vai rolar o seu corpo. Pra um lado e pro outro. Deixa eu ver se vocês estão fazendo. Tô vendo gente de moleza aí. Vamos lá? Virou pra um lado, virou pro outro. Beleza. Respirou, soltou. Solta as perninhas e agora a gente continua na floresta. Lembra da nossa floresta. Você vai pedalar. Com as perninhas, com as costinhas ainda deitar. Você vai pedalar, ok? Pedalando as perninhas, ó. Coloca as perninhas lá no ar. Deixa eu ver se tá fazendo direitinho. Chama a mamãe, papai. Isso. Tá lindo. Parabéns. Beleza. Tô gostando de ver. Pedalou, pedalou. Que bonito. Legal, legal, legal. Vamos lá. Ficou em pé? Ficou em pé? Todo mundo em pé? Soltou o corpo, soltou o corpo. Nós agora vamos aproveitar e vamos dançar um pouco. Tá um dia lindo, tá um dia ensolarado. E vamos dançar uma música bem legal. A música todo mundo conhece. Vamos lá? Editor, nessa parte eu quero uma música bem animada. E agora nós vamos brincar a brincadeira da estátua. Quem gosta de brincar de estátua? Eu gosto. E vocês? Chama o pai, chama a mãe. Vamos lá. Dançando. Dançando, dançando. Parou? Dançando, dançando. Parou? Dançando, dançando. Parou? Dançando, dançando. Parou? Agora nós vamos fazer uma estátua diferente. Lembra do Flamingo? O Flamingo? O Flamingo é aquele animal bonito que ele fica assim com um pezinho. A gente vai parar e vai ficar com um pezinho só. Combinado? Mesma música. Dançando, dançando. Parou? Dançando, dançando. Parou? Dançando, dançando. Parou? Ok. Essa é a dança do Flamingo. Nós agora vamos trabalhar o equilíbrio. Vamos fazer de conta que nós somos um gato ou uma onça e a gente vai atravessar uma ponte. Lembra? Nós estamos numa floresta. Então, ó, pezinho, pezinho. Vamos lá, todo mundo. Sem moleza. Vamos lá. Quero ver quem consegue equilibrar. Passando, ó. Olha a ponte. Cuidado. Lá embaixo tem um riacho. Já consegui ver o riacho. Já consegui ver o riacho. Legal. Nós vamos agora. Que caverna legal que eu vi. Vou atravessar por debaixo dessa caverna. Lembra que na sua casa tem cadeiras, tem mesa. Você vai passar por baixo. Se arrastar. Ok? Combinado? Todo mundo. Deixa eu ver se tá. Maria. Vamos lá, Priscila. Deixa eu ver. Vamos lá. Abaixou. Vamos lá. Passando por baixo das cadeiras. Igual um gato. Passando por baixo da cadeira. Passando por baixo das mesas. Você vai se arrastar. Combinado? Ufa. Saímos da caverna. Olha só o que achamos. Uma amarelinha. Quem gosta de brincar de amarelinha? Ana, você gosta? Eu sei que você gosta. Lembra? Pra brincar de amarelinha, você precisa de um objeto. Qualquer um que esteja na sua casa à sua disposição. Contanto que não quebre. Ok? Você pega esse objeto, lança na primeira casinha e depois você vai saltar sobre ele. Dois pés, um pé. Assim, sucessivamente. Alternando. Então, vamos lá? Vamos brincar? Coloca a tampinha. Saltou. Pulou. Saltou. E aí, gostaram? Muito legal. Eu amei. Foi muito bom estar com vocês. Espero estar com vocês em outros momentos. Lembrando, nossa casa é um lugar que a gente pode imaginar. Que a gente pode inventar. Que a gente pode brincar. E é nesse lugar seguro que nós vamos estar por esses dias. Então, divirtam-se. Aproveitem o vídeo. Façam as atividades. E não esqueçam. Trabalhem com a imaginação. Trabalhem essa parte recreativa que tem dentro de cada um. Um abraço da Tia Val. Ufa! Fiquei cansado só de olhar. Viu que show? Os nossos professores estão super empolgados. Cada dia um conteúdo mais bacana que o outro. Eu tenho certeza que você que está aí, nos assistindo até a hora, está querendo mais e mais e mais. Então, tenha paciência que na semana que vem a gente tem um novo encontro. E você não pode perder. Fique ligadinho. E mais ainda, se você perdeu o nosso conteúdo, está com dúvida, entre na nossa plataforma digital Palmas Homeschool, que você vai ter todo esse conteúdo gratuitamente para você assistir quantas vezes você quiser. E na nossa próxima aula, os nossos professores vão estar aqui, ó, shows, empolgados para ministrar mais conteúdo para você. Por enquanto, o nosso abraço é virtual. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana.